Há exatos 113 anos, nascia um dos times mais emblemáticos da história do futebol. Nascido do povo, já começou a conquistar o povo desde o primeiro momento, movimentando as massas para a primeira camisa, para a primeira vitória, para começar a construir sua história. Um time que passou por tanto, tantos problemas, jogos, tabus, e conseguiu conquistar o estado de São Paulo, o Brasil e o mundo, duas vezes. O time que até hoje traz a mística da maluquice, ou como gosto de falar, do louco. O time que tira sorrisos, choros, mas que deixa uma única coisa em todo o mundo, a sensação de nunca vou te abandonar. Parabéns, Corinthians. Coríntios, você continua sendo fé, amor, você continua sendo religião, e a alma desse povo, Coríntios, rasgado sorriso para a torcida do Coríntios. Ande a cidade é o povo! Cade para a festa popular, e nada melhor do que o povo criando, fazendo um espetáculo. Esse povo sofrido, esse povo sofrido, esse povo que aguentou a garganta por muito tempo, esse povo que às vezes passa a fome, não tem pão, manteiga, não tem leite, para tentar fazer uma necessidade, um mito que se chama Corinthians. O povo sofrido está em festa, abre espaço, seu Paulo. Eu quero espaço para a alegria do povo. O povo deve passar para registrar o seu sorriso. Eu sou Corinthians! Eu sou Corinthians!